Olá pessoal tudo bem com vocês bora para mais um vlog aqui nesse canal maravilhoso espetacular bora curtir mais quinta e sexta que eu gravei para vocês assim takes esporádicos é takes de algumas coisas que eu fiz quinta e sexta-feira porque como não dá para mim fazer vlog do dia inteiro certinho bonitinho então vou pegando takes dos dias das horas que vou fazer no vlog para vocês e aí eu vou gravando as partes mais interessantes para mostrar para vocês então bora lá conferir o vlog então se você gostar do vlog já clica aqui no joinha se inscreve aqui no canal deixe seu comentário que é muito importante para divulgação do canal para que eu cresça para que mais pessoas conheçam a bete monteiro que tem uma energia maravilhosa que tem uma energia espetacular que mesmo que ela não tenha nada para fazer durante o dia ela vem aqui conversar com vocês bater papo e trazer muita energia positiva para vocês então bora lá conferir o vlog bora lá bom pessoal hoje é quinta feira tô lavando banheiro aqui enquanto roberto assiste televisão e se prepara para sair também tá tudo organizado já tem umas roupas aqui que eu tirei do varal que não é tão úmidas ainda coloquei aqui pela fora tá muito frio e é isso vou gravar o que eu tô fazendo para vocês hoje que esse vídeo provavelmente vai no sábado para vocês tô gravando assim esporaticamente algumas cenas para vocês terem conteúdo no domingo bom pessoal tô conseguindo limpar o fogão estou fazendo vídeos esporádicos hoje é quinta-feira e hoje eu tô com coragem para fazer serviço estou tendo oportunidade também de fazer serviço fogão limpo panelas limpas agora vou cuidar do roberto já tá reclamando que eu não cuido dele então bora cuidar dele bom pessoal hoje vai ter café com leite de cápsula que tem cápsula hoje com quatro bolachinhas e aí sai pessoal fim de mês começo de mês né hoje dia sete se não me engano tá começo de mês roberto não recebeu ainda então é o que dá para gente ter hoje se deus quiser ele vai vai receber dinheiro hoje aí começa a fazer as compras para nós né mas eu agradeço muito a deus por tudo que eu tenho por tudo que eu por tudo que eu tô conseguindo sou muito grata a deus se eu tenho um bom lanche eu agradeço se eu tenho um lanche é mais ou menino também eu agradeço a deus agradeço a deus por tudo gente por tudo por tudo mesmo agora eu vou comer e mais tarde eu vou gravar mais alguma coisa para vocês tá bom bom pessoal já são 15 para 7 da noite eu não gravei mais para vocês desde manhã que foi uma correria fui no mercado comprei detergente comprei algumas coisas que faltavam e cheguei na hora do almoço correndo agora eu vou organizar aqui vou lavar para a litação que amanhã vou fazer carcaça de frango que eu amo bom pessoal quinta-feira cansativa mas graças a deus deu tudo certo bom então pessoal já são 10 para 6 agora que eu consegui vir falar com vocês vocês viram porque que de manhã eu não porque quando o roberto aqui não grava porque ele não tá escutando direito então tem que deixar a atrizão bem alta então para mim falar com ele eu tenho que falar com ele mostrar que eu tô falando com ele aí depois eu preciso esperar desligar o volume da televisão que ele demora para encontrar o volume da televisão e aí eu tenho que falar uma terceira vez para ele entender o que eu tô falando então não é fácil mas é muito gratificante então é isso gente daqui a pouco eu vou comer alguma coisa e esperar ele chegar para continuar os cuidados até a hora de dormir tá bom então eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar alguns vídeos que eu estou postando aí não estou postando como antes né porque a será da impressão que em jogo dos meus vídeos né que eu postei um vídeo na terça-feira mas eu acho que quando as pessoas não comenta é porque as pessoas não gostam né então deixa quieto eu vou gravando e fiquem em paz se não tiver que comentar nada não comenta tá bom porque eu sei que eu sou uma pessoa sem a assunto eu sei que eu sei que eu sou uma pessoa que não tem muito que mostrar mas eu sei que eu sei que eu sou uma pessoa que não tem muito o que mostrar mas eu sei também que se eu parar com os vídeos vocês vão sentir falta né e eu não tenho vontade de parar com os vídeos mesmo que não tenha comentário eu tô fazendo não tô triste não viu gente eu tô tentando abrir o meu pó compacto aqui, porque é com ele que eu vejo se vocês estão bem enquadrados ou não. Eu entendo que vocês não interajam comigo, nem aqui, nem no Instagram, porque a minha vida é muito parada, a minha vida é, tipo assim, sem ação, mas tipo assim, se tivesse câmera na minha casa, pra vocês verem a loucura que é, tem dia aqui, nossa, vocês iam comentar muito, porque gente, é cada loucura que eu passo, cada perrengue que eu passo, e eu enfrento tudo com a maior felicidade do mundo, hoje de manhã eu levantei, tava com a camiseta de dormir, a calça de dormir, que é roupa de sair, né, que a gente deixa pra dormir, levantei cedo, não deu tempo nem de eu tomar café direito, só lavei o banheiro que eu mostrei pra vocês lá, e já coloquei uma roupa pra lavar, já coloquei no varal rapidão, aí já tive que sair com o Roberto, era dez e meia, voltei pra casa meio dia, e ainda tinha que cozinhar feijão, fazer o almoço, aí a Blanca tinha uma treta da faculdade, que ela tinha que resolver, e aí ela tava brava, porque ela não conseguia resolver, porque o computador não ligava, aí o Roberto queria almoçar, aí eu tive que deixar de fazer o que eu tava fazendo, porque eu nem lembro o que eu tava fazendo, não lembro, acho que eu tava, eu tava, como é que é o nome? Eu tava, nem enfarinhar, tava empanando o filé de frango da Blanca, deixei dois separados, porque o Roberto queria comer dois filés de frango na frigideira sem empanar, eu falei, beleza, eu tava empanando o filé de frango, tava guardando o filé de frango, aí ele já tava fritando o filé de frango dele, já tava querendo que eu fizesse comida pra ele, e aí a Blanca tava surtando, porque o computador não ligava, aí eu tive que largar o arroz e feijão dele, tive que ir lá no computador acalmar ela, e aí ele sentou, reclamou comigo que não tinha arroz e feijão, e aí eu tava começando a acalmar a Blanca, ele falou pra mim que não tinha arroz e feijão, aí eu falei pra Blanca, fica tranquila aqui que eu já volto, fui lá, peguei o arroz e feijão, pus pra ele, aí eu resolvi a situação da Blanca, aí que eu fui pegar o feijão pra colocar pra cozinhar, aí enquanto o feijão a gente tava cozinhando, eu não sei o que que eu tava fazendo, depois, eu acho que ainda tinha um pouco de arroz, não, aí eu não lembro, só lembro que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o feijão pra cozinhar, porque eu sabia que o negócio ia render, gente, vocês não tem noção, e aí eu coloquei o feijão pra cozinhar e peguei o filé de frango da Blanca, fui empanando e coisa e tal, e aí o arroz e feijão pra ele tinha, conforme eu vou contando a história pra vocês, eu vou lembrando, o arroz e feijão pra ele tinha, só não tinha feijão pra mim, tinha arroz, aí eu pus feijão pra cozinhar e o feijão ficou tão lindo quando eu terminei de fazer que eu falei, gente, esse feijão merece ser muito bem temperado, aí quando eu falei pra ele que merecia ser muito bem temperado, ele falou, também quero, eu já tinha almoçado, ele falou, não, do jeito que você falou aí, também quero, aí eu tava resolvendo o tempero do feijão, aí ele falou assim, pra mim, e agora, meu bem, você pode me dar um pouco de feijão? Eu falei, posso, assim que eu terminar de fazer o feijão pra me almoçar, eu ponho o feijão pra você, porque ele já tinha almoçado e eu não, que tinha feijão pronto pra ele, mas pra mim não, eu me divirto, gente, eu me divirto demais, 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 eu vou no mercado, eu faço todo mundo a risada, porque não adianta, gente, por mais que a gente esteja com prova, por mais que a gente esteja com dificuldade, por mais que a gente esteja com perrengue na vida da gente, coloca Deus na frente de tudo e vai dar certo tudo, entendeu? Tudo vai dar certo na tua vida, não fique bravo, não fique mal-humorado, não fique azedo, tudo vai dar certo na tua vida, ah, mas não deu certo porque o governo mudou tal coisa, cara, ninguém faz nada sem Deus deixar, se o governo mudou alguma coisa ou se tal coisa vai mudar, é porque Deus permitiu, por algum motivo Deus permitiu a mudança, tá? Então, hoje a gente foi num lugar que o Roberto tava conversando com uma atendente lá, aí a atendente pegou, fazia tempo que eu não via ela, falei, nossa, você trabalha aqui faz tempo, né? Ela falou assim, faz, estou para me aposentar, aí, não, como é que era o negócio? Não, de manhã, ó, eu falei isso pra irmã evangélica, gente, de manhã o Roberto foi receber de uma cliente, e aí chegou lá, a cliente tava trabalhando, aí ele pegou, foi lá, pegou o dinheiro e falou assim, e a sua mãe? Ela falou assim, a minha mãe tá bem, ele falou assim, tá trabalhando ainda? Ela falou, tá, se tudo der certo, se o governo não mudar, se as leis não mudarem, ela vai ser, ela vai aposentar esse ano, e eu só quieta, aí ele pegou e falou assim, não, mas vai dar tudo certo, porque não sei o que, porque a lei tá assim, assim, assado, eu não aguentei, gente, falei pra ela, filha, se Deus permitir, nada vai impedir a sua mãe de aposentar, só fiz assim, gente, falei isso pra uma evangélica, não cai uma folha do céu, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus, tá? Então, se eu tiver que não receber nenhum comentário nesse vídeo, é porque a vontade de Deus eu vou aceitar, porque agora eu tô fazendo, tipo assim, eu tô conversando como que foi o meu dia, tô contando pra vocês todos os perrengues do meu dia, e mesmo assim, se eu não tiver nenhum comentário nesse vídeo, glória a Deus, foi a vontade de Deus. É isso aí, pessoal, agora eu vou comer alguma coisa que eu também mereço comer, né? E amanhã, eu volto a gravar pra vocês, ou venho fazer a introdução desse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, na santa paz de Deus, não sei se esse vídeo termina agora ou amanhã, vocês vão saber só na próxima, só no próximo, no próximo vídeo, meu canal tá tão confuso, que eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo longo, não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo pequeno, minha vida é totalmente incerta, graças a Deus, tá bom? Então, beijo no coração, e até amanhã, ou até o próximo vídeo. Beijo. Ah, gente, não esquece de deixar o joinha, tá? O joinha tá tendo bastante, tá bom? Se vocês gostarem das loucuras que eu tô falando aqui, comenta e compartilha. Se não gostar do vídeo também, só assiste, passa reto, fica tranquilo. O que importa é que eu tô postando. E eu amo vocês demais. Beijo. Até mais. Bom dia. Bom dia, bom dia. Dando continuidade ao vlog de ontem. Hoje já é sexta-feira. São seis horas da manhã, já pus roupa pra lavar. O Roberto tá bem, o Blanca tá bem, tá bem friozinho aqui. Eu nem lavei o rosto, nem pesei creminho no rosto, nada. Já vim falar bom dia pra vocês. Mais um dia se inicia mais um. A outra metade do vlog que vai se iniciar, né? Tô falando baixo assim porque eu acabei de acordar mesmo, gente. Literalmente, acabei de acordar. Então, glória a Deus por mais um dia. Então, bora, bora, bora trabalhar. Fazer o cafezinho da manhã. Agradecer a Deus por tudo, né? Então é isso, gente. Vou lavar meu rosto, passar um creminho no rosto, um batonzinho e já volto, tá bom? Hoje eu tô fazendo uma crepioca bem recheada. Coloquei queijo ralado e coloquei presunto. Maravilhoso. Cafezinho maravilhoso, espetacular. O Roberto fritou o filé de frango ontem. E aí tá aquele óleozinho de filé de frango. Então imagina a delícia que tá isso aqui. Crepioca com queijo e presunto e o olhinho de filé de frango. Deve tá divino. Então é isso, pessoal. Tá frio pra caramba aqui. Mas graças a Deus eu tenho todo o conforto que eu preciso pra enfrentar o frio. Sou muito grata a Deus por tudo. E já fui dar o cafezinho do Roberto que ele fica enroladinho lá na coberta, só esperando. Aí ele, quando é seis horas mais ou menos, às vezes eu mal levanto e ele já pede pra mim fazer as medições. Então agora eu levei cafezinho pra ele lá e falei, super filho, agora eu vou tomar café e aí eu já venho fazer as medições pra você. Ele falou, tá bom. Então eu tenho uma loucinha pra lavar, panela de feijão que eu tenho que lavar. E graças a Deus eu tenho torneira de água quente também. Então eu sou muito grata a Deus por tudo. Agora bora tomar café e bora continuar esse vlog pra vocês que eu sei que vocês estão curiosos. Beijo. Pronto, consegui secar o que eu não vou usar. Deixei o restinho aqui no escorredor. Pia limpa. E a panela de pressão aqui pra mim fazer a carcaça de frango que eu adoro. Agora descansa um pouquinho pra depois continuar o dia. Meu almoço de hoje, porque eu não tô com vontade de comer comida, então eu vou tomar um café com leite de cápsula. Pão com presunto, queijo, requeijão. E gente, falando bem sério, tô pensando em comprar outra cafeteira que não vai cápsula. Vamos ver se Deus prepara pra mim. Só que aí eu tenho que comprar pela internet. Então, pessoal, eu quero comprar uma cafeteira pra mim. Da Mundial, que faz bastante tempo que eu tô namorando. Vamos ver a hora que Deus prepara de eu comprar. Porque tá... Tá 400 reais, se eu não me engano. 400 ou 500 reais, se eu não me engano. Só que eu compro ela e acabou a cápsula. Entendeu? Acabou o dinheiro com cápsula. Comprou a cápsula uma vez por mês. Uma vez de cada dois meses. Só pra essa máquina maravilhosa não ficar parada. Né? Porque a cápsula tá muito cara, não tem condição. E é isso, pessoal. Vou almoçar isso aqui. Aí eu vou esperar o Roberto vir pra almoçar. Esperar a Blanca acordar. E vou lá na casa da minha amiga. Evangélica, porque ela tá resfiada. E a Nora do Roberto também tá resfriada. E eu tô com muito dó das duas. E aí eu vou lá na casa da minha amiga evangélica. E aí a gente canta, a gente conversa, a gente ora, a gente lê a palavra. E aí eu volto mais feliz, mais leve. Né? Então é isso, gente. Por enquanto é só. Então, pessoal. São 15 pra 5 da tarde agora. Eu já saí. Já fui na casa da minha amiga evangélica. A gente orou bastante. A gente conversou bastante. A gente profetizou bastante. Agradeceu bastante. Ela está bem resfriada. Mas graças a Deus. Ela tá bem. Na medida do possível. Então, eu vou terminar esse vlog aqui com vocês, tá? Vocês já viram lá no começo que eu fiz a introdução. Porque é assim que eu tô conseguindo fazer vlog pra vocês. Eu faço, começo a fazer o vlog de alguns takes. Aí eu venho aqui, finalizo com vocês. E lá no começo eu já tenho a introdução. Só assim que eu consigo fazer vlogs pra vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no joinha. Se você é novo aqui no canal e caiu de paraquedas que me encontrou, se inscreve aqui no canal pra experimentar um pouquinho do meu conteúdo, tá bom? E não esquece de deixar um comentário que eu vou amar, tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.